Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo de remodder. Nosso primeiro episódio foi bem turbulento galera, mas agora eu já peguei melhor as mecânicas e acho que a coisa vai fluir melhor. Bom, a gente tem uma missão, a gente tem que sair do segundo andar, acho que essa era a missão que a gente tinha que fazer. Ok, parece que é por aqui né? Pareceria que sim. Tá, aqui talvez, aí boa, sucesso. Tu tá de sacanagem comigo? Não, não é real. Não é real, não é real, não é real. Caraca, eu só apanho nesse jogo alguns anos depois. Opa. Hum, depois do amor. Ela foi registrada de Jennifer Richard Dean Sauten e foi found completamente drenxed em kerosene. O corpo de 38-year-old Gloria Ashman também foi found at the scene. Ela foi sua personal assistant e uma ex-pessoal mulher na Cusco Morento Convent. Sua corpo foi found mutilado, enquanto ela foi recorregada de uma porta-feita. É Rosemary. Os neighbors claimam de ter encontrado uma mulher distintiva, lurindo ao redor, havendo parqueado uma vana branca perto da cidade. Ok, estou jogando também. Neste lugar de Deus. Eu sei muito bem que, mais ou menos, esta coisa me matará. Ou seja. E, talvez, finalmente, vai chegar a um fim. Estou assinada pelo Instituto Flemington para o projeto de casa e de trabalho em Ashmann, em 1973. Jennifer, apenas mais de dois anos. Parents desconhecidos. É você, não é? É a Celeste. Miss? Mr. Ashman está esperando por você. Você disse Reed? Você é um relativo? Mais como um amigo de família antiga. Por favor venha, Miss Reed. Venha! Não se preocupe. Não se preocupe. O que é Reed? Uma frase? Boa noite, Sr. Ashman. Você certamente veio um longo caminho. Você foi de simples arsonia e bateria, até homicídio e arsonia. Você está aqui para trazer seu resumé? Você me lembra? Eu nunca vou esquecer uma face. Talvez porque eu não tenho uma nenhuma. Nossa. Lindo, hein? Eu sei exatamente por que você está aqui. A mesma razão por que o filho de filha, Felton, terminou com a carne cozida. O que aconteceu com a Celeste Felton? Eu tenho aqui um dossiê. From the Flemington Girls Institute, granting custody of 15-year-old girl Jennifer, e certifying that she is to be a housekeeper at this hotel. Celeste Felton and the girl in the photo are the same person. Aren't they? That girl was simply an orphan. A homeless nobody. And so I decided to take custody of her. And she just so happened to be the adoptive daughter of your former hated business partner Felton by pure coincidence? I don't buy it. So, you're saying that besides synthesizing pharmaceutical drugs and spreading diseases, Mr. Felton and yourself were all dedicated to helping homeless minors? It was never about synthesizing a disease. Because the disease never existed. And the moths? What is that? Hey! Calm down! It's just a bad thing. I barely... No! It wasn't a dream! I found you at the bottom of the stairs. You hit your head and lost a lot of blood. It was as if you were dead, Jen. Andrea went crazy! You must eat or drink something, young lady. She wanted to kill me! That's not possible, Jennifer. Andrea was with me. Here you go. Drink up. I am sure of what I saw. Everything is all right now. Calm down. There was also a large man. He had a strange wooden stick shaped like a spine. Poor Slim. That man is dead, young lady. No! I saw him! He was the one who pushed me down the stairs. You called him Wyman! That thing is no longer professor Wyman. Andrea! That man is dead. And has been for a long time. He... hung himself. You see? You were just dreaming. I... 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 I don't understand. Jen, you have to calm down now. You believe me, Lynn? Don't you? You believe me? Right? I... She should get some rest now. Jen... Do you need anything? I'm here for you. Okay. Say goodbye. Say goodbye. Heart you first from my eyes. If you lift me. And that one hand she saw behind the wall, she didn't go back to me. If you fly. You lose something in the sky. Eu não sei o que você jogou agora, quando você conhece ela. O que você acha que é um problema real? Olha, eu não estou para fazer conversa. Oh, bem, eu estou desculpado, eu acho. Eu estava esperando que nós nos conhecemos melhor. É tudo isso. Eu estou em um lugar legal, organ e droga. No meu tempo, eu interrompe sexo para cigarros. Gostei. Eu esperava mais um político político político, promotor do Black Slavery e preservação da Ariança. Só em meu tempo. Muito bem. Você está certo. Eu sou uma verdadeira companhia. Agora, se você me interrompe. O prazer foi tudo meu. Você tem que acordar. Eu peço, acordar! Sia, eu te droga! Escute, você tem que ir. Você tem que sair daqui desse lugar. Eu penso que estou alucinando, né? Partem. Esta história, de novo? Tudo que você disse antes, eu acredito em você. Porcelan e tudo mais que você viu. Você ouvi, Andrea. Ele... Ele se escutou há anos atrás. Oh... É ele, não é? Professor Albert Elias Wyman. A mesma estica que você estava falando. Vê? Ok. Suicídio do Professor E. Wyman. Teria sido uma encenação supostamente. O homem se enforcou no dia 14 de novembro após ser acusado de fazer parte do incêndio criminoso do Convento Cristo Morente. O Professor Wyman também recebeu inúmeras ameaças depois do aparecimento da filha adotiva de Richard Felton. Ele até era conhecido por desenvolvimento na pesquisa dos uns experimentos relacionados a Fenoxil. Todavia as acusações foram retiradas por falta de provas. Membros da família Wyman não respeitam o procedimento padrão e adiantaram a cremação e o enterro. Evitando assim que as autoridades fizessem uma autópsia detalhada no corpo. Apesar de ter sido identificado pelo legista por parentes e pelo sócio Stefano Ashman, as autoridades não entendem o motivo da família ter adiantado o processo de cremação e enterro. O ferimento suspeito sobre a cobertura de uma possível morte encenada. Eu também acho isso. Não havia um corpo. E se tivesse tido, não teria sido o seu. Eu não... Eu não entendo. Não há tempo para explicar. Eles sabem quem você é. Eles sabem. O que você está falando? Por que você nunca disse nada para mim? Eu tentava te alertar. Eu tentava te levar. Mas você nunca entende. Por que Deus? Por que? Quem pensam que eu sou? Eu... 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 Não... Eu não sei. Oh, Deus! Lynn! Eu não me lembro! Eles te encontram e te trouxeram aqui para te usar. E agora que eles estão certos de quem eles pensam que você é, você tem que correr. Que bom! Tá bom! Vamos fugir! Que droga! A doença! E o que isso tem que ver comigo? E o que isso tem que ver comigo? A sua mãe de birth. Ela usou muitas das coisas. Você conseguiu a ela. Eu tenho uma droga no meu sangue. Your body lives in harmony with it You can even control it And they know it Look me in the eyes, Jen Look at me You mustn't do anything Or trust anyone Is this the reason why we met? Have you been Pretending to be my friend This whole time? No, Jen It had nothing to do with this I've always been honest with you Lynn! Lynn! Oh, I can't do anything My head When a mother mother percebe The presence of a possible threat To her throne She does everything That she is capable of To maintain Control Over the others And so Eliminating the threat The phone is coming from the office of Ashman's Ashman's The phone is coming from the office of Ashman's office at the house of Ashman's office of Ashman's office. Algumas coisas que sirvam para algo. Nada muito útil na verdade. É aqui, não dá para abrir. Hum, chave de mariposa numa maquininha. Tá bom. Estava certeza disso. Eu posso ouvir ela chamando atrás da porta. Que bom que tu conseguiu ouvir, minha filha. Caraca, está fechada. Tem que haver outro caminho. Caramba. Então tá, continua procurando aqui. Continua procurando. Não sei. O que temos aqui? Então vamos fazer a última. Nada. B. Inala, pula, boa. Tá, vamos abrir isso aqui. Não. Bom. Então eu precisava. Abrir o quarto então. Do Ashman. Isso não parece bom né. Deveria ter bilhetes aqui. Daqui, dos anciãos. Quarto do Ashman. Opa. Opa. Tá. Vamos na fortividade. O amiguinho está dormindo. Deve ter alguma coisa boa por aqui. Chave do escritório. Beleza. Vamos continuar pesquisando aqui. Deve ter coisas boas. Coisas boas. Vamos saquear. Ah, tá tudo fechado. Que sacanagem. Tá, ele vai me deixar sair assim. Morezinha. Ah, parece que sim. Então tá. Então voltamos. Voltamos. Vamos por aqui. Acho que dá para dar até um save game. Vamos embora. Beleza. Agora a gente consegue ir embora. Agora a gente consegue ir embora. E vamos atender esse telefone aí. Ok. Dá para pular? Dá. Beleza. Agora sim hein. Só abre. Atende minha filha. Tem uma chavezinha de mariposa que eu virei. Eu esqueci por um segundo. Espera. Ah, parou. Um velho fotógrafo em memória de quando a farmácia de Rosso Gallo foi estabelecida. Antes da sua transformação em Ashmind Inn. Ah, pegando as fotos. Vamos roubar tudo. Então não... Mena tem que roubar todo mundo. Mena tem que roubar todo mundo. Mena tem que roubar todo. E a gente tem que roubar todo mundo. Mas eu pego. Eu pego. Descente nos tormentando. Eu pego. Por favor, desce. Descente. Eu te amava. Uma vez. Mas tanto tempo passou. Muito tempo passou. Muito tempo. Não podia funcionar. E não. Eu sou uma mulher casada agora. Se você gostou ou não. Então não se preocupe. E quanto ao Richard. Mesmo não ter uma escolha. Eu fiquei ao lado dele. Quando ele endureceu toda aquela coisa que você lhe passou. Deixa-nos lidar com a nossa dor. Olhe sobre nós. Olhe sobre nós. Olhe sobre nós. Tenha um respeito por nós. Uma garota de Deus que nunca encontrará sua garota de novo. Eu gostaria que ela pudesse entender. Deixe-nos ser. Ariana? Richard? Não. Não, isso não pode ser, isso não pode ser eles, isso deve ser uma coincidência, Jen. Celeste Felton, isso é... isso é eu. Me parece que uma eternidade já passou, desde que eu saí de casa. Jesus! Ah, peguei um anticorrosivo. Alguma coisa que preste? Nada. Nada, então tá bom. Vamos lá. Caiu no chão. Tá. Ashmans, eu me pergunto se eles estavam conscientes de todos os abusos causados pelo seu filho para sua pequena irmã. Tá, coitada da encadimeira vermelha, né? Pai! O que? É isso que você estava procurando? Sr. Ashman, por favor, baixe esse plano. Eu não quero te machucar. Não é minha intenção. Por que você não me deixe ir, então? Eu não tenho escolha, Celeste. Eu não sou Celeste! Desculpe o ato! Você é o único que pode parar isso! Desculpe o ato! 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 Você é exatamente o mesmo que a sua filha, mãe! Aquela desculpa! A Penoxo fez ela perder a sua mente! Ela tinha que sair do caminho! Eu amei a Ariana! Por que ela nos deixou? Sr. Ashman... Ela tinha que mostrar quem era o verdadeiro homem! Você não deveria aprender a sua leitura quando eu ela ela? O ato é o ato é o ato. Talvez eu possa usar ela para minha vantagem. Apenas o ato é o ato é o ato. Apenas o ato é o ato. Apenas o ato é o ato! Vem! 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 Caraca! O que? Eu tenho que ainda... Calma! Vem pra cá campeão! Vem! Tá só com uma arma! Calma! Boa! Tchau! Ah! Sério que vergonha é isso! Tá, isso não foi legal. Ok, calma! Calma! Aí! Errei! Como que eu sou lenta? Como que eu sou lenta! Dá tira então, vai! Eu desvio bala e sou lenta! Aqui ó! Ah, tomei um balaço agora. Ok, calma, isso não foi bom. Olha isso! Ok, calma, 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 calma. 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 Calma, vem. Calma. Aí, boa. Toma. Ah, vambora, né? Aí. Não funcionou, não funcionou. Calma, vambora, eu estou aqui em casa. Funciona. Carma, calma, calma. Tem que pegar outro lá? Não! Tem a sombra do esti... Ai, caramba, tomei. Não! É, não mei que não fosse... Ah! Stop, little coward! Nossa! Hum, não... Perdi, na verdade. ...creature on the planet. It can communicate with others of its kind. Even from great distances. Imagine if we could create a bridge between the human mnemonic apparatus and the communicative system of those beings. With rapid impulses and synapses. A transmission of images without the use of senses. That would be telepathy, miss. But most insects need a leader to guide them. Take bees, for example. They have a queen to guide them. Very good. That's what the hypnosis was for. During the hypnosis, the metronome is only a tool. The ticking is interpreted as a gentle flapping of the wings. But the real queen bee, or should I say Mother Acarantia, was... Whoever was hypnotizing others. Bingo. And he would have had complete control over them. The phenoxyl was able to fill in substantial memory gaps, Formed by the removal of a particular event. Such as traumas from one's memory. But why Celeste then? That damned mother of hers, who was making regular use of phenoxyl during her pregnancy, managed to pass on to her an extraordinary gift. A special power. Do you not understand, Reed? Celeste was born. A queen bee. No. O. 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 K. O. 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 She's all yours. Do what you want. Young lady. Did your mother tell you that you were born? Because I fucked her. Opa. Tick tock, tick tock, tick tock. Freshman of Fine. It was never enough for that fucking whore. The hypnosis. The drugs. Her daddy's money. And the company. No. She stole from me the woman I loved. And if that wasn't enough. She stained my family's name. And what about you? Wasn't fucking your sister enough for you? Don't you dare talk about Gloria that way. You're a fucking monster. Admit it. They kept her isolated. Far away from anyone. Just so that she couldn't spill all of your dirty family secrets. You don't know shit. And when it all started to resurface. You decided it was time to shut them up. Maybe by lighting it all up. Shut up. It's the most idiotic story I've ever heard. Did your dearest father tell you that in reality he was a woman? That he married the woman that I loved just to keep up the act? That at just 10 years of age his father stuffed him with meds? You weren't adopted. You best convince yourself that Felting is your biological mother. E ele é o pai. Isso que é mais estranho. Give up. There's nothing you can do. Caraca. Que jogo bizarro. Come on. Come on. Você pode fazer isso, Jen. Oh, porra. Vamos lá. Vamos aqui. Ok, eu não tô entendendo. Ok, eu não tenho ideia. Eu posso só fazer isso aqui que eu não sei porque que serve. Tá, tipo... Tô tipo voando. Calma. Então eu não entendo. Eu tenho tipo um poder de libelo agora. Que mariposa. Que libelo não, é mariposa. Mas eu não entendo o que tem que fazer. Ó. Aqui vai pra frente. Aqui, ok. Tem alguma coisa aqui? Calma. Aqui. Ah. Ah. Ok. Só porque cortou a eletricidade tu conseguiu fazer isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu tenho que ir embora de uma vez. E me derrubar. Eu pego. Eu pego. Lady. Tu tá de sacanagem comigo. Não é possível. Senhor. A garota. Eu não posso encontrar ela. Pega a minha arraia, garota. Isso. Isso. Fecha, né? Ele não botou a tranca. Muito bom. Eles estão todos loucos. Loucos. Por favor, eu te pego. Calma. Ah-ah-ah. Isso é suficiente para correr! Vá aqui! Vá aqui! Vá aqui! Vá aqui! Nós todos ouvimos a mesma coisa. E você, a parte de nós estávamos. Vamos, vamos juntos. Eu acho que ela é parte de nossa família também. Calma. Calma. Vai embora, vai. Não, atira aqui, não é só louco? Por que eu deixei eles me empurrar em tudo isso? Isso, o cara fica aqui na sala me esperando. Isso é lindo. Isso foi perto. Eu tenho que ser cuidada de agora. Então corre. Ele abriu a porta. Mate umas coisas boas aqui. Pegue isso aqui, quebrador de gelo. Sei lá, estou pegando item aqui. O importante é pegar item. Aqui, peguei uns itemzinhos maroto. Calma. Não. Calma, que a tiazinha está vindo aqui, teoricamente. Eu escutei a tiazinha, não? Tá, eu posso fazer o rádio. Vamos fazer o radinha. Ok. Fiz um tijolo. Para quê? Eu não sei. Tá, eles devem estar aqui, ó. Abre, 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 abre. Não são vocês também, Elisa. Não são vocês também. Ah... Minha cabeça. É tudo por causa deles. Ai, caramba. Tem uma corda ali. Tem uma TV aqui. Ok. Não vou fazer nada, né? Não, o cachorro não me ataca, pelo menos. Aqui temos algo. Tem algo? Algum banheiro? O que preste? Não. Ok, ok. Tem que fazer se desfileir de tudo. Porra, eu estive aqui. Tá vendo TV, tiazinha, tá vendo TV. Tem algo no chão. A gente corrozinho. Tá bom, tá bom. Tá, me prendeu no canto, sacana. Calma. Vem pra cá. Fiquei aqui no cantinho. Ok, eu posso fazer alguma coisa com o cachorro? Ah. Não sei, eu usei o meu poder nele, pelo jeito que eu tenho. Aqui. Tota vermelha. Eu consigo. Ah, não. Ah, para, jogo. Oh, não. Não. Para, jogo. Sério? Calma. Ah, não. Isso não é justo. Poxa. Tá. Eu não quero morrer também. Então, vambora. Vamos correr. Pega as coisas no caminho, né? A gente é mendigo, sabe como é que é? Tá. Tá, ok. Que isso? O que? A parede vermelho? A glória? Isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Voltamos, né? Isso não faz nenhum sentido. Oh. Calma. Eu volto a minha própria. Você pode me confiar. O que o diabo está acontecendo aqui? O que o diabo está acontecendo com os outros? Escute-me. Não há tempo agora. Eu quero sair desse lugar. Ok. Eu posso ajudar você a escapar. Mas você tem que me ajudar com algo primeiro. Jennifer, você tem que confiar em mim. Eu sei o que você fez por mim. Como o que você fez na sala de frio. Aquele voz. Foi você antes de me sentir? Eu posso sentir o que você está pegando dentro. E eu sei que você me pode ouvir. Escute-me. Tem um diabo na sala de utilidade, no balcão. Eu sei como encontrar a chave, mas você tem que me guiar. Guiar? E como eu faria isso? Exatamente como eu fiz com você antes. Eu te guiou para usar o seu dono. Deixando-me a escapar. Estou aqui. Eu vou para o seu dono. Olhe dentro de você. Ok. Estou comigo. Não me deixe. Eu vou te dar o seu dono. Assim que eu estou terminada. Corre para fora e venha me encontrar. Ok. Ok. Estou comigo. Não me deixe. Caramba, ela está vindo desse caminho. Você viu aquela bolsa de caixão? Use-a. Tá. Então vamos usar aqui o poder. Vamos usar o poder. Aqui. Nossa, está vindo ela. Está vindo ela. Está vindo ela. Viu. Viu. Ok. Acerta. Nossa, foi devagar. Tá bom. Cliquei em algo aqui. Beleza. Aqui. 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 Deve haver uma chave em algum lugar. O Cashman normalmente escuta aqui. Onde é que é? Meu Deus do céu, eu não consigo chegar lá. Você consegue conseguir ver uma chave pequena lá lá? Eu estou escutando! Não! Ela me escutou! Oh Deus, eu tenho que escutar! Jen, o que eu faço? Obrigada, Jen. Obrigada. E agora? Não sei. Só um pouco mais. Eu não sei. Ela me escutou! Ela me escutou! Ah! Minha cabeça! Eu tenho que chegar à Elisa. Agora eu... Corre, minha filha. Corre. Só corre. Olha aí, ó. Me vê, ó. Tá, eu só tenho que chegar na minha amiguinha. Essa é a verdade. Se der, a gente vai, né? Ai, caramba! Calma! Ai, não, não, não! Nossa! Lança chamas! Violenta, né, menina? Vai, 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 vai! Que consegue, vai que consegue. Eu acredito. Eu acredito. Entra! 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 Não confere e entra! Entra! Não confere e entra! Não confere e entra! Bem, não todos eles morreram. Glória Ashman. Jennifer, você tem que nos ajudar. Eu pego. Não confere e entra! Nós estamos caçados em um loop hipnótico. Assim que o ouro falante comece, nossos olhos vão para uma limbo. Ei, eu, 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 eu não entendo. O que eu posso fazer? Eu sei... Essa coisa, que morre lá. Não tem um efeito em você. Você pode acabar com o loop hipnótico. Oh! Eu não posso sair do loop hipnótico. Não tem um efeito em você. Você pode acabar com o loop hipnótico. Eu... É um pouco de todos nós. E nós somos parte da mesma coisa. Eu não quero nem saber, minha filha, adivinha essa voz, vai. Quando a noite era rápida, você e eu, então tá bem. Quando a noite era rápida, você e eu... Oh, querida, desculpa, eu pensei que eu estava... alone. Não, por favor, continue. Eu prefiro não... Eu... eu... eu sou Jennifer, por favor. Lindsay? But call me Lynn. I'm sorry for... earlier on. Don't worry about it, I was too intrusive. And I extremely rude. Oh, well, truth? Truth. What were you doing here? I'm just singing? I usually play the violin, but they locked it away as soon as I got here. If you can play the violin even as half as well as you can sing, then you're a master. Nothing special. You've got a great voice. And that song. Did you write it? I'm still working on it. I got an idea. There's a festival for artists. And then there's a full scholarship at the Conservatory. Here, look. The performance will take place in a theater. I said you should go for it. No, no, there's no way I would ever be capable of something like that. Why did you say that? First of all, we're stuck here. Second, singing and playing the violin at the same time is too complicated. I could never do it on my own. I could do it with you. I play the piano. Listen, we can do this. I can do it with the other. I can do it. I'm going to do it. I'm going to do it with you. If you're like, leave it a like. I'm going to comment. Don't forget to always suggest new songs here. Don't forget to go to the channel. Don't forget to go to the channel. Don't forget to go to the social media. Don't forget to go to the social media. Don't forget to go to the social media. And just look at the playlist. It's only two. The eight out of ten suggestions of you. They're the most popular songs that I've already brought in here. But I'll see you guys. They're the most popular songs. They're the most popular songs. But here's the most popular song. Okay guys. See you guys next week! Thanks!